Olá, meninos e meninas! Hoje eu vim mostrar para vocês uma coisa diferente, que é o crochê. Eu adoro fazer crochê, então, meninas, resolvi gravar esse vídeo para vocês para divulgar o meu trabalho. Trabalho muito com artesanato, costura, um pouco de tudo, bordado. Então, hoje eu estou gravando um caminho de mesa que será postado no blog e na loja. Se vocês quiserem adquirir, é só entrar em contato, porque o contato vai estar aqui, na descrição do vídeo. Esse é um caminho de mesa, esse está na cor branco. Está pronto, ele vai ficar maior, tá? Ele não vai ficar desse tamanho, vai ficar um pouquinho maior. E eu estou fazendo um salmão que vai ser postado na loja. Ele é uns quadrinhos, está vendo? E tem um bico, que ao terminar eu vou postar o bico. Esse é na cor salmão. E para quem quiser adquirir o caminho de mesa, vai ter uns forrinhos também, combinando com os quadrados do forro. Aí, vai ter uns forrinhos também, quadradinhos, igual o caminho de mesa, para combinar para a sua cozinha ficar linda. Ou a sua sala, aonde você quiser colocar. Você comprando o caminho de mesa e os forrinhos, terá um desconto, tá? Então, fique ligadinhas, que em breve ele estará lá na loja. E no blog também, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, dê um ok aí embaixo. Se inscrevam no canal e divulguem para a gente, para a gente poder crescer, tá bom? Obrigada a todas. Sintam-se beijadas. Beijinho para todas. Beijo. 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 Beijo.